Bom, né? Sou o Tássio, da Casa Fora Dois VH. E aí, pessoal, aqui é o Pira, do coletivo Cardume, da Casa Fora Dois Floripa. Eu tô indo aí pro Fórum Social Semático. Eu tô indo pro primeiro encontro do PAN, em Porto Alegre. Eu vou lá no encontro do Ponto de Articulação Nacional. Eu cheguei hoje na Casa Fora Dois de Porto Alegre. Então, gente, na verdade, eu não vou, eu já estou, essa é a diferença. O movimento Fora Dois vai estar no Fórum Social temático. Com a impressão e com a percepção que a gente podia, enquanto movimento, usar as redes sociais, virtuais, como ferramentas de transformação do mundo e tal. Mas também acrescentando a ideia de que não apenas um outro mundo é possível, mas que vários outros são. que o Fórum sempre colocou, né, de um outro mundo é possível. E o Fórum do Eixo, nesses cinco anos, né, seis agora caminhando, trata esse lema com muita coragem e vem se jogando nesse desafio aqui no nosso país. E eu acho que a gente tá pronto, né, pra estar dialogando mais fortemente. Lado a lado, conectado com diversos outros movimentos do mundo inteiro. e trabalhar em redes com mais redes que já existem aí no mundo e no Brasil. Poder encontrar pessoas que também estão envolvidas com a movimentação cultural e querem descobrir, através da troca de ideias, como é que a gente vai construir o século XXI. Começar a pensar em umas respostas mais digitais pra esse mundo que a gente tá vivendo, as crises, e começar a sair super estimulado. O Fórum Social Temático, Conexões Globais, o Fórum de Mídia Livres, e eu tô super empolgada pra participar disso tudo. As redes das redes, e as redes em redes, se fortalecem cada vez mais. De encontros cada vez mais frequentes entre vários movimentos, né, nesses... E o Fórum é isso, ele é um grande encontro de movimentos diversos que tão pensando o mundo de uma maneira diferente, acima de tudo. De muitas ideias, de muitas reivindicações, muitos protestos, e com certeza uma puta preparação pra Rio Mais 20 que acontece no Rio de Janeiro na metade do ano. Muito animada e na expectativa de que vai ser um grande encontro com várias mentes, cabeças pensando. Ativismo digital daqui pra frente pra contaminar todo mundo. E ainda debatendo, ocupando espaços de debate, ocupando o espaço cultural. É isso então, é o Fórum Social Mundial, o Encontro do PAN. Então acho que o Fórum do Eixo não poderia não estar presente no Fórum Social Temático. O Fórum acontece no dia 24 até dia 29, aqui em Porto Alegre. Venham aí, a gente tá super esperando, a gente tá com a expectativa do caralho. E... vem mesmo, vai valer a pena. A gente promete. A gente... vem mesmo... A gente... vem mesmo... A gente... vem mesmo...